experimentando e comprovando a massa renata boleira, ai renata ama essa renata viu linda de doer essa renata ela fez aqui uma massa de bolo de laranja e o tiozão pegou comprou no mercado R$ 5,69 aí eu precisei de três ovos, três colheres de sopa de manteiga 150 ml de leite 3 quartos de xícara de leite bati no forno pré aquecido e agora só esperar e ver o resultado valeu estamos juntos e misturados é nós eu sou tiozão do mato aí ficou assim o bolo foi aprovado né deixa eu pegar uma faca aqui para cortar o bolo, tiozão cadê o bolo? vamos cortar o bolo aqui para a gente ver eita tiozão tá super quente mas aí dá para vocês verem, ficou fofinho o bolo, tá muito quente para comer, show de bola desformou que é uma beleza valeu obrigado renata show de bola recomendo o bolo da renata e aí e aí e aí e aí e aí